Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma palavra de Deus para os nossos corações, Mateus capítulo 14, versículo 24, diz Entretanto o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e os discípulos estão obedecendo ao Mestre. A ordem de Jesus era que eles passassem para o outro lado do mar e durante a travessia eles vão se deparar com este açoite, açoitado pelas ondas, os ventos contrários, a noite é trevosa e escura, o pânico se abateu no coração dos discípulos, o medo e muitas vezes, queridos, circunstâncias adversas, o mar revolto, os ventos contrários, noites escuras e que parecem que são intermináveis. E esta realidade que nós estamos vivendo é um tempo de açoite das águas, de ventos contrários, de noite escura e que parecem ser intermináveis. E é impressionante que Jesus vem caminhando na direção dos discípulos, ele que caminha até nós, ele é aquele que vem na nossa direção, ele vê a nossa aflição, ele vem para nos dar socorro, livramento. Os discípulos apavorados, né, aquela noite, pensando que era um fantasma. E Jesus disse, sou eu. E Pedro disse, então, Senhor, eu quero estar aí onde você está aí. Jesus disse, vem. E Pedro começou a caminhar sobre o mar. E num dado momento ele vai submergindo, como muitas vezes em nós, como acontece conosco, muitas vezes nós vamos submergindo, né, parece que nós estamos afundando e quando a gente tira os olhos do Senhor, da sua promessa, da sua palavra, nós vamos perdendo o chão, vai tudo se desestabilizando e Pedro vai afundando, Pedro vai submergindo, ele clama, ele grita, Senhor, salva-me. Podemos também clamar, podemos também gritar por socorro, podemos invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Essa é a promessa de Deus. E quando ele clama, o Senhor prontamente o toma pelas mãos e traz para a superfície das águas. Quando nós clamamos, o Senhor nos põe de pé, ainda que seja sobre as tempestades. Ele é aquele que cessa o vento. Ele é aquele que nos toma pelas mãos e diz, não temas, eu sou contigo. Com ele nós caminhamos seguramente. Diz a Escritura que ele é quem desembaraça os nossos caminhos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Isto que estava causando o terror, o pânico, o medo no coração dos discípulos, a tempestade, o vento contrário, a noite escura, tudo isso está debaixo dos pés daquele que é o Senhor dos senhores, daquele que é o Rei dos reis. Jesus veio caminhando sobre a tempestade. Tudo está debaixo dos seus pés. Ele tem o governo nas mãos. Ele tem o poder. No céu e na terra, ele é o Senhor. Então, com ele caminhamos até por sobre as ondas o mar revolto. Com ele caminhamos seguramente, ainda que a noite esteja trevosa e escura. Com ele caminhamos firmemente, ainda que os ventos sejam contrários. Com ele chegaremos do outro lado do mar. Com ele, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Aleluia! Então, creia e confie verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que põe fim às nossas guerras. Então, essa situação, toda essa circunstância que nós estamos vivendo e atravessando está debaixo do seu governo. Nenhum passarinho cai no chão sem que ele não tenha o conhecimento. Então, as nossas vidas estão nas mãos daquele que anda por sobre o mar, que anda onde não tem chão. As nossas vidas estão nas mãos daquele que nos toma e nos traz para a superfície das águas. As nossas vidas estão nas mãos deste Senhor glorioso e poderoso. Então, continue olhando para Cristo. Continue crendo na sua palavra. Continue confiando no seu infinito amor. Que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele preserve a tua vida, juntamente com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai Celestial. Amém.